O louco rapaz, nossa esse é oia E aí galera, beleza? Jogos um dia em linha aí na área Bora começar mais um vídeo do canal Testa Plus Gente, já, já, começando o vídeo Já vou pedir pra você se inscrever no canal Aperta o sininho aí pra você receber as notificações de vídeo novo, tá? Hoje vai ser um vídeo aí de pescaria, né? Pescaria de... vamos ver o que que a gente pega aí, né? Não tem essa de pescaria de tal peixe É... o que entrar na isca artificial é peixe, né? É pescaria Então galera, se inscreva no canal Não deixe de se inscrever no canal não, tá? É... isso é muito importante aí pra gente que tá fazendo vídeo, né? Pra motivar a gente a sempre tá melhorando, né? É... Aí a gente acaba investindo em equipamentos, né? Pra sempre tá levando um conteúdo melhor aí pra vocês, tá bom? Galera, você que é apaixonado por pesca aí, ó É... Se inscreva no canal, tá? E tem a nossa fanpage também Vai lá no facebook lá Dá um curtir lá na fanpage Digita lá pesca plus Tá bom? Que tem bastante dica legal lá pra vocês, tá bom? É... acabei de chegar aqui no rio Paranapanema, né? Em Palmital Aqui na beira do rio É... agora ó Vou descer o caiaque ali do carro Arrumar as coisas E cair pra água aí Beleza? Vamos ver o que a gente consegue pegar aí Simbora pro vídeo Bora pescar, galera! Ops! Já bateu Já bateu Aú! Venha! É o primeirinho aí, galera Chegando, ó Vamos ver aqui Parece que é Tucunaré Tucunaré Pequenininho Tá valendo Vem cá Peraí Ô! Vou... Vou... Foi embora Foi embora Foi embora, galera É... É... Aí, galera, ó Tucuninha Pequenininho Vai pra vida Aí, pegou Rapaz, pegou rápido agora Pegou quase na caída Ui, rapaz Ó, brigadou esse aqui Vem Galera, tá... Tá aumentando de tamanho, hein Esse aqui é um pouquinho maior Pequenininho ainda É mais... É maiorzinho já Vem cá Aí Aí Pequenininho Vai embora Tá solto Vai vir Calma dele Vai vir Vai vir E aí E aí E aí E aí A gente Pense Pense Aí, pegou. Oh, mais um. Mais um. Rapaz, pescaria de tucunaré é da hora demais. Aí, ó. Tucuninha. Tá aumentando, galera. É um pouquinho maior que o outro. Bonitinho. Vai embora. Foi com tudo. Ligeiro. Talvez a gente pegue mais algum. Vou jogar lá mesmo. Não é meu lugar. Aí. Oh, pai. Pegou de novo. Esse é bravo. Esse é bravo. Agora, né? Ah. Ah, foi embora. Escapou, galera. Ah. Ah. Pegou. 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 O que é isso aqui? Tucunaré. Tucunaré. Hoje é dia dos tucunaré pequeno, hein? Tucunaré pequeno, hein? Peraí, filho. Já vou te soltar. Calma. Quietinho. Pegou. É isso aí. Ô. Aí. Volta, aqui. Ah, está cá. E aí. Vai embora. Ah, uma bocarra, essa aqui é o saci, hein galera, bocarra, cachorra, o bicho tem um dente que eu vou lá para cima, tem que tomar cuidado. Aí, essa é a bocarra, olha o tamanho do dentinho dela, é solta. Opa, bateu, 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 ah, escapou, vão embora, pequenininho. Opa, opa, ô louco rapaz, nossa, esse é, olha, nossa, esse é bom, esse é bom, vem, rapaz do céu, que que é isso? Que força que ele bateu ali, rapaz, ele bateu três vezes na isca, na terceira ficou, vem, oi, rapaz, é bonito, ah, aí sim, vem, vem, nossa, sataná, rapaz, você não pode escapar esse peixe, vem aqui, vem aqui, oi, é só, tá no beicinho só, galera, e agora? Vem, 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 aí, rapaz, que peixe bonito, porra, esse valeu, hein, coisa mais linda, olha aí, soltou já, tava solto já, galera, olha que tucuna da hora, bicho, Ele bateu muito forte, bateu muito forte, bateu muito forte, olha só que lindo, olha isso, uh, uh, vou soltar ele aqui, dar uma oxigenada nele aqui, que esse aí brigou com força, mas veio no gás mesmo, Saiu até um peixinho da boca dele, aí, vai embora, aí, esse cansou, galera, aí, vai embora de mansinho, oi, E aí, galera, rapaz do céu, que tucuna da hora que eu peguei ali, hein, deu 39,5, vai, pra não falar que deu 40, tá? Mas é, olha, foi muito da hora, é, eu só tinha pego peixe pequeno, né, tucuna pequeno, aí, na hora que ele bateu, ele bateu uma vez, ele errou, ele bateu na segunda, aí, entrou, Só que veio só na pelinha ali, é, veio pra, pra, como é que se diz? Pra render a pescaria, porque foi muito gratificante, e mais gratificante ainda é soltar ele, né, Você viu como é que ele tava redondo? Então, eu peço a você aí, se inscreva no canal, Pesca Plus, tá? Pra, tá motivando a gente sempre pra fazer vídeo, beleza? É, você gosta de pescaria, pesca esportiva, deixe seu comentário aí, aqui no vídeo, tá? Deixe seu curtir, e se inscreva no canal, beleza, galera? Compartilha com os amigos aí, tá? É, que você vai tá ajudando a gente aí a, a ficar mais motivado aí pra gravar vídeos aí de pesca, né, de dicas aí, beleza? Gente, forte abraço, até o próximo vídeo, e bora pescar, galera!